Vamos tratar de mais um tema polêmico, a reforma da Previdência. O projeto está em discussão no Congresso, mas com a avalanche de dúvidas, muita gente está procurando especialistas para entender como as mudanças podem afetar a nossa vida. Renato tem carteira assinada desde os 15 anos de idade e já procurou um especialista para saber se com a reforma da Previdência vai precisar trabalhar mais do que o esperado. Então, fazendo uma conta rápida, eu teria 35 anos de contribuição. Então, com as medidas que devem ser tomadas, não tem como a Previdência continuar sem uma, como eles falam no mercado, uma vacina dolorosa. Então, se eu puder usar o meu tempo dentro da minha idade e me aposentar, eu acho que é um momento válido porque tem muita incerteza. Assim como ele, tem muita gente preocupada com as possíveis mudanças. Eu estou, assim, muito, não só com a minha, mas de muitas pessoas. Eu sou da classe dos professores, né? E com certeza, para mim, vai ser preocupante. Salário mínimo aqui no Brasil já é mínimo mesmo, né? E ainda mais com essa reforma. E hoje, apenas 3% dos benefícios pagos pela Previdência Social no Brasil são destinados aos mais pobres. E mais de 40% dos benefícios vão para os 20% mais ricos no país. E a dúvida é se a reforma vai mudar essa realidade. Segundo esta advogada, sim, caso as mudanças sejam aprovadas, o maior impacto será para os trabalhadores que ganham mais. Principalmente os parlamentares, que hoje eles não ficam no regime geral, igual todos nós trabalhadores da iniciativa privada. Não vai mais ter acumulação de aposentadorias, que hoje a gente tem muitos casos de superaposentadorias, em que inúmeras vezes eles furam o próprio teto. E quem paga isso são os nós trabalhadores, né? Esses privilégios. Para quem está perto de se aposentar, deve ficar atento ao chamado pedágio. Caso seja aprovado, pode aumentar o tempo para quem vai solicitar o benefício. Faltando um ano para se aposentar, o pedágio seria o pagamento de mais 50%, que seria de um ano, seis meses. A pessoa teria que contribuir no lugar de um ano, um ano e seis meses. Faltando dois anos, o pedágio de 50% seria um ano, né? Totalizando três anos, a pessoa teria que contribuir três anos. De qualquer forma, para quem vai se aposentar ainda este ano, permanece a regra antiga.